Olá! Tivemos uma ideia aqui de última hora pra um vídeo. Não, você voltou aqui outro dia com a mesma roupa, você gostou muito dessa camisa. É... Não, gente, mas eu tive essa ideia porque tem um vídeo aqui do canal muito antigo, que é Tipos de Areia, o nome do vídeo é Tipos de Areia para o Seu Gato. É, que é um dos primeiros vídeos aqui do canal, ele foi postado dia 26 de agosto de 2016. Faz mais de 4 anos. E ele é um dos vídeos, assim, mais visualizados do canal, mas que eu recebo muito hate nos comentários. Por quê? Porque o áudio tá todo cagado. Então hoje nós vamos reagir aqui juntos a esse vídeo, vamos assistir juntos a esse vídeo. E eu vou explicar um pouco pra vocês as atualizações desse vídeo, porque tem pessoas que usam esse vídeo contra mim, porque eu mudei de opinião. 4 anos se passaram, gente. Há 4 anos atrás, eu era uma pessoa completamente diferente. Então as pessoas mudam, tá? Você era muito mais mal-humorada. Sim. A Isa Pistola tá aqui. A Isa Pistola tá aqui, ó, na sua essência. Então vamos assistir Isa Pistola, vamos lá. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar bem claro que eu não vou falar sobre nenhuma marca específica nesse vídeo. O meu objetivo... Eu já começo pistola. O meu nariz chega a estar dilatado. Eu não vou falar de nenhuma marca específica nesse vídeo. Eu já comecei o vídeo chateada. Eu não falei nem o olá. Apresentar pra vocês os tipos de areia que a gente acha no mercado. Eu vou começar falando sobre o tipo mais comum que a gente... Realmente não tem olá. Eu só começo a falar. A gente encontra no mercado que são os granulados de argila. Se o Diego que lute pra editar esse vídeo... O que que te passou na sua cabeça pra usar esse vídeo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Na hora que eu tava editando isso, eu achei muito engraçado. Como que é a sua mão... Meu Deus do céu. Eu editava, gente, os vídeos. Eu gravava e editava os vídeos pelo meu iPhone. Que não é esse aqui, é o iPhone 6. Pelo aplicativo de edição do próprio iPhone. E essa musiquinha, ele estava disponível no próprio aplicativo. Só que o que acontecia quando eu editava no celular? O som era uma coisa só. Você ouvia ali no celular, na edição... Ele equalizava pra você. Ele equalizava, tava tudo bonitinho. E aí quando você subiu pro YouTube... Cagou o áudio todo, ficou desse jeito. E aí a minha voz tá baixa, aí a pessoa aumenta o volume pra me ouvir. E aí de repente entra um... Eu não sei porquê, gente. Eu fiz... Eu fiz isso, eu não sei. Vamos então ver o que eu falei sobre o granulado de ardila. Dentro dessa categoria, a gente encontra os grãos mais grossos. Que são esses aqui. Os mais finos. E também os perfumados. Geralmente os grãos mais finos, eles formam um torrão de xixi melhor. Enquanto os grãos mais grossos... Eu tô muito chateada falando. Mas todos os seus vídeos de 2016 são assim. Eu sou muito brava, Malão. Do que tá acontecendo. Os ossos podem formar uma laminha no fundo da caixa que incomoda bastante. Quanto ao cocô, a areia envolve o cocô e vai embora junto com ele. Não tem mistério. Não tem mistério. Não tem mistério. Nessa época aqui, gente, eu ainda usava granulado de argila. Então eu tava falando sobre o granulado que eu usava há muito, muito tempo. Então eu tava falando ali da minha realidade. Costuma ser mais eficaz com as versões perfumadas. Se é que você gosta de cheiro de cocô disfarçado. Porque, gente, o cheiro do cocô tá ali. Não tem jeito. Não dá pra tirar o cheiro do cocô e botar um perfuminho ali em cima. Não dá. Você sente o cheiro do perfume junto com o cheiro do cocô. Pra mim, assim, é péssimo. Prefiro o cheiro do cocô. E aí, continua preferindo o cheiro do cocô? Prefiro o cheiro do cocô. Isso não mudou. Não mudou. Bota aí. Prefiro o cheiro do cocô. Tem gente que printa essa parte. Que eu ainda botei um emoji de cocô com o coração. Tem gente que printa essa parte. Que a minha cara me manda. Luísa. Falei, é. São coisas que a gente faz na internet. Bota a nossa cara. Mas essa minha opinião ainda é atual. Eu ainda acho que você não deve usar areias perfumadas aditivas de odores. Inclusive, já expliquei isso nesse vídeo aqui. Você pode assistir. Quanto à durabilidade dessa areia, isso vai depender do número de gatos que você tem e da marca que você usa. Existem marcas que formam um torrão. Então, você não vai ter dificuldade de retirar o xixi e a areia continuar limpa. E existem marcas que não vão formar esse torrão. Que vão fazer aquela laminha. E aí, quando você for tirar a areia, vai misturar tudo. Vai fazer a meleca. E você vai ter que sempre estar tirando toda a areia aí, limpando. E acaba tendo um desperdício aí. Você acaba gastando mais areia. O segundo tipo é a sílica. Nossa, ainda tem isso. O que foi isso que eu fiz? Essa transição. Olha a transição. Um desperdício aí. Você acaba gastando mais areia. O segundo tipo é a sílica. Nossa, mãe. Eu botei a transição indo pro lado. Ainda bota um som. Quem estava editando esse vídeo nesse dia? Você. Mas o que estava acontecendo comigo nesse dia? Eu estava experimentando os formatos. No início do canal. Não sei, não sei. Eu não sei o que estava acontecendo, gente. Me desculpem. Ai, gente. Como vocês se inscreveram no canal desse jeito? Comenta aqui se esse foi o primeiro vídeo que você assistiu do canal. Fiz, guerreiro. Guerreiro. Se você permaneceu. Você foi daqueles que botou fé. Ela falou assim, não. O vídeo está cagado, mas... Boto fé. Boto fé. Boto fé. Vou me inscrever. E para cristais? E nessa versão aqui de cristais maiores? Essa areia não forma torrão. A promessa dela é que você não precisa retirar a xixi da caixinha todo dia. Você só precisa retirar o cocô. O xixi você vai deixando acumular. Porque esses cristais vão mudando de cor conforme o animal vai urinando. E quando o cristal ficar amarelo, você precisa sim retirar toda a areia e repor com manobra. Se você não sabia, essa é a forma correta de usar a sílica. Meio nojento, né? A durabilidade dela é boa. Mas é uma das areias mais caras do mercado. Hoje em dia, eu já não sei se ela é a mais cara. Eu sei que ela está muito cara por conta da mão de obra. Já tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu explico aí a problemática ambiental da sílica. De se usar a sílica. As pessoas que trabalham com a extração de sílica estão morrendo. E é cada vez mais cara a mão de obra pra se trabalhar com esse material. Quem usa ela diz que o cheiro é controlado. E que se você sentir cheiro de alguma coisa, é porque está na hora de trocar. Mentira! Uma grande mentira, gente. Não dá pra usar sílica pra mim. Já usamos, mas fedia. E você não consegue tirar o xixi. O xixi fica lá. Por mais que você fique catando as pedrinhas, o xixi está espalhado. Você não consegue limpar aquilo direito. Não dá. Também me foi relatado a preferência pelos cristais maiores. Porque os micro cristais, eles costumam grudar na patinha do animal. O animal leva a areia pela casa e faz a lambança. Outro tipo de areia são essas pedrinhas brancas. Que são pedras minerais. Bota a musiquinha mais tranquila. Mas essa é a graça desse vídeo. As pessoas não precisam sofrer novamente. Ai, gente. Pedra mineral. Esse definitivamente é o granulado que eu mais odeio na minha vida. Vamos ver o que eu falei do granulado. Porque eu usei esse granulado durante muito tempo. Então eu tenho propriedade pra falar que eu não gosto dele. E não faz um bom controle de odor. Pelo contrário. Essa areia, ela tem mais ou menos a mesma promessa da sílica. Você não precisa retirar o xixi todo dia. O xixi vai acumulando lá no fundo. A minha cara de ódio na hora de falar dessa areia é maravilhosa. Eu tô assim... Com ódio no coração. Sangue nos olhos, sabe? Só que o xixi acumula lá no fundo e faz uma lama esverdeada que é muito fedorenta. Já o cocô, ela resseca o cocô. E aí quando você retira, vai só o cocô. A areia fica. Isso diminui o desperdício. Então, você tem que pesar aí muitas coisas. Porque como ela não faz controle de odor, você precisa sim retirar... A minha cara... Você tem que pesar muitas coisas. ...retirar o xixi todo dia. E não é uma tarefa fácil retirar o xixi quando você não tem o torrão formadinho. Você tem aquela lama toda no fundo da caixa. E aí você retira, só que a caixa fica suja. Então o cheiro continua. É verdade. A caixa, quando você usa essa pedra mineral, a caixa fica embaixo, assim... Lembrando que a nossa experiência sempre foi com muitos gatos. Sim, mas eu já... Esquete-seater que usava esse granulado e tipo... Mesma coisa. E na época que eu usava, eu usava com os doçuras. Era a caixa só dos cinco gatos. Eram só eles que usavam. Eu nunca usei pra todo mundo aqui em casa. Porque essa areia é cara pra caramba, gente. Um dia quando vocês entenderem a história dos doçuras, Vocês vão entender porque que eles usaram esse granulado aí por quase um ano. É uma areia cara. Mas dentro dessa categoria a gente encontra marcas muito caras e marcas bem baratas. Vale aí a pesquisa. E o quarto tipo de areia são as biodegradáveis. Dentro das biodegradáveis existem vários tipos de areias biodegradáveis. Todas elas são naturais, mas elas têm diferentes matérias-primas. Essa aqui é a areia biodegradável de madeira. Eu queria entender o que que tá se passando na minha cabeça. Eu botei, né, os granulados nos copinhos. E aí pra fazer essa transição, eu ainda joguei uns granulados assim na mesa. Eu vejo esse vídeo e parece que foi outra pessoa que fez ele. Ela geralmente é encontrada nesses pellets e que quando entram em contato com a urina, esfarelam. Então, aí eu já faço uma cara de esfarelam. O que que acontece? Nessa época, eu usava o granulado de madeira em uma caixa aqui em casa. Era uma caixa grande. E os gatos gostaram muito de usar. Então eles faziam muito xixi na caixa. Eles não faziam muito cocô. Só que eu cometi aquele erro clássico da pessoa que começa a usar o granulado de madeira. Por quê? Não tem cheiro o negócio. Então você tá lá, você botou o granulado. Aí de repente, começa a aparecer um pó. Que você não entende de onde vem o pó. Porque eu, quando comecei a usar, ninguém me avisou que aquilo ia virar um pó. E aí aquele negócio começou a virar um pó, foi virando um pó. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu lembro uma vez que você pegou assim, e aí testou, botou água e falou, vira pó. Vira um pó. Porque eu fiquei assim, gente, não é possível. E aí eu peguei o negócio, botei debaixo d'água e aí eu vi que ele realmente absorve a água e se desfaz. Ele vira um pó. E aí eu fui entender, ah tá, tá virando pó. Porque eu achava que tava virando pó porque os gatos estavam pisoteando. E não, tá virando pó porque os gatos estão fazendo xixi. Só que o granulado fica seco e não tem cheiro de xixi. Então aquilo pra mim era bruxaria. E aí o que que eu fazia? Não limpava o granulado. Deixava eles mijarem tudo até tudo virar um pó e eu precisava tirar de uma vez. Grande erro, gente. Grande erro. Porque aí o que que acontecia? A minha casa tinha pó pra tudo quanto é lado. Então nesse vídeo aqui eu falo mal do granulado de madeira que é o meu queridinho hoje em dia. E aí as pessoas usam esse vídeo contra mim. E eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico isso. Que eu comecei a usar o granulado de madeira de forma errada. Porque não existia a Isa Gatera na internet ensinando como usar o granulado de madeira. Agora existe. Então ao invés de vocês aproveitarem isso, vocês jogam na minha cara o meu próprio erro. Que vergonha. Ela dura muito e que ela não deixa cheiro nenhum. Tipo, sério. Nenhum. Assim. Nenhum. Nenhum. Gente, eu tenho 24 gatos. 24 gatos. Chumijaram nessa areia. Eu não senti cheiro de xixi. É absurdo. É absurdo. Viu? Viu? Essa parte você não fala. Essa parte você não fala. 24 gatos. Eu não senti cheiro de xixi. É que ela não é prática. E ela é cara. Por que que ela não é prática? O xixi vira um pozinho. Uma serragem de madeira. E é isso que você precisa tirar pra limpar a areia. E aí o que que acontecia? Eu tinha aquela pazinha. Né? Que a clássica pazinha de você catar cocô. Que tem os buraquinhos ali, né? Quando você tá acostumado a usar um granulado que forma torrão. Você tira o torrão. O granulado que ficou limpo desce. Pelo buraquinho. Você joga o xixi fora. O granulado de madeira é o contrário. Você tem que tirar o pó. Então na minha cabeça. De quatro anos atrás. O que que eu fazia? Eu peneirava. Só com a pazinha. Aí eu pegava um saquinho. Tem vídeo. Tem vlog aqui no canal. Que aparece eu fazendo esse sacrilégio com a minha coluna. Que eu tô agachada no chão. 20 minutos. Peneirando na caixa. Então eu pegava um saquinho plástico de mercado. A minha pazinha. Agachava lá. Pegava. Aí ia pra cima do saquinho. Aí vai. Aí caiu o pó. Aí jogava de volta. Aí ia. Aí o pó ia todo pra fora. Fazia uma lambança. Eu desperdiçava granulado. Caia granulado bom ainda. Se quiser entender como é que pá era agora. Sim. Já tem vídeo aqui no canal. Onde eu ensino a manutenção correta do granulado de madeira. Então ó. Clica aqui pra você ver como que deve fazer. E não repetir o meu erro aqui. As pazes que a gente usa pra limpar a caixinha. Elas são vazadas. Então o pó cai. Então o que que você precisa fazer? Você precisa peneirar toda a areia. Pra você conseguir retirar só o pozinho. Então o que que eu fazia? Eu pegava uma outra caixa. Aí eu passava todos os pellets que sobraram pra nova caixa. E jogava o pó que sobrou fora. Aqui eu já tinha evoluído um pouco. Eu já tava com uma nova tática. Mas eu ainda tava ali ó. Na munheca. Na munheca. Menina não tinha pensado isso. Por que que eu não compro uma peneira? Quando você tem um torrão. Você retira o torrão. E acabou. Quando você tem que trocar tudo. Você troca tudo. E acabou. Esse aqui não. Esse aqui você tem que ficar peneirando. Mas ela não dá cheiro. Então não é uma coisa que você tem que ficar fazendo ele três vezes ao dia desesperadamente. Viu? Esse é o erro. Esse é o erro. Esse é o erro. Não dá cheiro. Então não precisa limpar todo dia. Deixa acumular um pó. Porque aí eu vou ter esse trabalho uma vez só. Era isso que eu pensava. E aí que era o erro. Porque você vai passar e lá. Você não vai sentir nada. Mas você tem que sim limpar todos os dias. Porque para o seu gato. Às vezes você não sente o cheiro. Mas o seu gato está sentindo. Ainda tinha um pico de consciência aí. Tinha consciência para falar do canal. Mas eu não fazia isso na realidade. Só lembro que essa caixa ficava ali perto do tanque. E eu esquecia dela. Eu passava três, quatro dias sem olhar para aquela caixa. Aí quando estava já o pó se espalhando por tudo. Eu falei. Meu Deus. Eu preciso peneirar essa caixa. Eles não faziam cocô na caixa. Então tipo. Não me incomodava. Realidade, gente. Eu vi o cheiro do cocô. Então eu não acho ela prática. Ela é cara. E para mim. Que tem muitos gatos. Outro sub-tipo. Eu ainda mando um. Para mim tem muitos gatos. Mas na época. Eu lembro que o primeiro saco que a gente comprou. Era um saco grande. Mas ele custou quase 50 reais. Sim. E ele é para a gente assim. Surreal. Surreal. Depois com o tempo. Para popularização. O preço. O preço. O preço baixou. E a gente entendeu como usar. Como fazer render mais. O granulado. Entendeu que ele rende muito mais. Do que outros tipos de granulado. Aqui em casa para 24 gatos. Então esse negócio de. Para mim que tem o 24 gatos. Não. Não. Isso não corresponde mais com a realidade. Tipo da biodegradável. É essa aqui. Que está bombando agora. Se você sabe qual é. Você sabe qual é. Se você sabe qual é. Você sabe qual é. Eu não sei qual é. O granulado biodegradável. De fibra vegetal. Que estava bombando na época. Se você sabe qual é. Você sabe qual é. Que eu falei. Deve ser aquele que é. Ah. Ah. Eu sei qual é. Ah. Eu sei qual é. Não quero falar as marcas. Não. Não vou te falar. Mas eu sei qual é. É aquele que faz uma colinha. Sabe gente. Que é branquinho. Fininho. É. Esse aqui. Quando a gente fez aquele teste de absorção. Que também é outro vídeo. Que vocês me odeiam. Teve gente me mandando vídeo. Defendendo esse aqui. Esse aqui é guerra. Falar mal desse granulado aqui. É guerra na internet. Um cocô. É fibra vegetal. A minha cara. Falando fibra vegetal. What the fuck. Fibra vegetal. Forma um torrão sim. Forma um torrão lindo. Maravilhoso. É lindo. Parece um doce de coco. Só que depois. Esse torrão. Ele vai virando tipo um chiclete. E aí ele gruda no fundo da caixa. Que assim. É um suplício. Pra conseguir tirar. Não achei prático. Nesse quesito. Não gostei. Não gostei. Não achei prático. Não. Você vê que eu. Que eu tô falando mal do negócio. Mas com muito cuidado. Mas eu falo. Não gostei. Porque gente. O objetivo. Foi que eu deixei claro lá no início. Lá a pistola. Que era pra falar sobre a minha experiência. Com o granulado. Com o 24 gatos. Então tipo. Tem muita coisa aí. Pra você levar em consideração. Você tem um gato. E usa. E funciona pra você. Ótimo. Mas isso aqui era a minha opinião. Por isso que eu quero refazer esse vídeo. Menos opinativo. Sabe. Só apresentar pra vocês. O granulado. As vantagens. E desvantagens. A minha experiência com eles. Você pode ver nesse vídeo aqui. E rir muito da minha cara. Mas eu acho que vale a pena você experimentar. Porque às vezes o mesmo resultado que eu tenho aqui. Não é o mesmo resultado que você vai ter. E existem marcas diferentes. E ela disfarça muito bem o odor. Então pra quem procura isso. Realmente ela é. Show de bola. Eu já usei três marcas desse tipo de areia. Pra mim é tudo a minha mãe. Também pegou pra gente. Foi novamente a quantidade de gatos. A quantidade de xixi. Era muito. E aí não virou um torrãozinho. Virou uma placa no fundo da parte. É porque um gato vai fazer um xixi em cima do xixi do outro. Aí um faz xixi. O outro pisoteia o torrão. Aí destrói o torrão. Aqui em casa foi caos total. Eu não. Nunca fiz cat sitter. Que usava esse granulado. Pra saber como ele funciona com poucos gatos. Então eu não tenho essa experiência. Pra contar pra vocês. Mas muitas pessoas me relataram. Lá na época do vídeo lá. Do teste. De absorção. Que ele é incrível. Lindo e maravilhoso. Então. Deve ser. Deve ser. Quis falar sobre os tipos de areia. Porque eu acho que quando você conhece cada tipo. Do que é feito. Eu estou impressionada com como eu estava magra. Essa blusinha aqui. Eu não tenho há muitos anos já. Não cabe a mim há muito tempo. O que é feito. Como que funciona. Fica mais fácil você decidir. É agora eu trouxe uma outra música. De fundo. Super animada. Na hora de escolher uma areia. Você tem que olhar o preço. Se é fácil. E alta. Se é fácil a manutenção da areia. Só que quem tem que dar a palavra final. É o seu gato. Sensata desde 2016. É isso meu amor. Você já sabia das coisas. Você ainda estava aprendendo. Mas isso pelo menos eu já sabia. Que é o gato que usa gente. É ele que tem que dizer qual é o granulado que ele quer usar. Mas você tem que conseguir achar uma areia que te facilite. E que agrade o seu gato ao mesmo tempo. Por isso você tem que sim testar todos os tipos. Você tem que encontrar qual é o tipo de areia que combina melhor com você e com o seu gato. Hoje em dia já tem outros tipos de granulado. Para a gente inserir no vídeo. Desse que é um vídeo mais caro ainda. Então gente mais uma vez. Seja membro. Seja membro aqui do canal. Quando você é membro aqui do canal. Você ajuda a gente a produzir vídeos que são mais caros. Que precisam comprar material. Então você vai ajudar a gente a produzir esse vídeo aí. De tipo de areia atualizado para vocês. Na escolha da areia. Você vai ter uma relação melhor com o seu gato ali. Porque a hora de limpar a caixinha de areia. Não é a maior agradável para ninguém. Só para o seu gato. Eles adoram. Mas estão sempre em volta. Opa! Tá limpando a minha caixinha? Quem nunca né? Tava limpando a caixinha. E o gato foi lá e se enfiou na frente. Mas pera aí. Deixa eu usar agora a caixinha. Agrada ele. E que te facilita na hora da limpeza. Eu acho que você não vai ficar tão assim. Ai que droga. Tem que lá limpar a caixinha. Não, mas... Agora tem que limpar. Os efeitos são... Ai que droga. E gente, se vocês quiserem que eu fale sobre alguma marca em específico de algum tipo de areia. Vocês deixem sua... Deixem sua suje... Não consigo falar. Deixem suas sugestões. Agora eu consegui. Deixa sua sugestão aqui nos comentários. Que eu vou procurar a marca. Ai você desiste. Fala no singular. Deixa sua sugestão. Não entendi. Que eu vou usar e tento voltar aqui em um outro vídeo pra falar especificamente dessa marca pra vocês. Tá bom? Tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que ele te ajude a fazer uma melhor escolha de areia pro seu gatinho. E se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei. Que vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. Como eu encerrava o vídeo? Se inscreve no canal e ativa as notificações aqui do lado do botãozinho. Já tinha o sininho, viu? Aí você clica nesse sininho. Vai lá nas configurações. E ativa as notificações. Porque aí toda vez que eu coloco... Gente, Jujuba apareceu no vídeo aqui. Jujuba ali atrás assim, ó. Juba magra. E nos siga nas redes sociais. Porque lá tem conteúdo exclusivo que vocês não vão ver por aqui. As redes sociais ainda eram arroba gatinhos da Isa e o meu Snapchat. Esse Instagram tá lá, gente. Se vocês quiserem seguir. Mas eu parei de usar. Eu desativei ele. Tem um monte de foto dos gatos antigos lá. Vocês podem ver as fotos deles. E o meu Snapchat não existe mais, não. Você fala... Nos siga nas redes sociais. Tem conteúdo exclusivo. Que vocês não vão ver por aqui. Desde o primeiro vídeo. Desde o primeiro vídeo, sim. Qual areia você gosta mais? Aqui? Aí o bochecha vem. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Clica aqui em gostei. E se inscrever no canal. Clica aqui em gostei. E se inscrever no canal. É de vídeo, é uma pérola. Jujuba magra no final, escolhendo qual grão lado ela queria usar e me ignorando. E o Buchecha cantando musiquinha. Depois dessa musiquinha do Buchecha, eu não preciso nem pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, né? Ele já pediu. Deixa aqui nos comentários se você me segue desde 2016 ou desde quando, qual foi? Ah, já sei. Comenta aqui embaixo qual foi o primeiro vídeo do canal que você assistiu. E se vocês querem que eu reaja a mais vídeos antigos aqui do canal. Vamos ver se você ainda concorda com tudo, né? Sim, e ri um pouquinho da minha cara. Faz bem. Faz bem. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscrever no canal, se inscrever no canal, clicar aqui em gostei. E se inscrever no canal, clicar aqui em gostei. E se inscrever no canal. Tchau, tchau.